Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e vamos curtir o vídeo, meus amores. Não custa nada. Vocês curtirem o vídeo ajuda o canal a crescer e é a melhor forma de pagamento pelas aulas, pelo conhecimento passado, tá? Hoje nós vamos fazer, hoje é um papizinho rapidinho, fora de hora e fora do dia. Por isso que eu digo, acione o sininho, que a qualquer momento eu estou chegando. Então, hoje nós vamos fazer um reaproveitamento de tecido e vamos fazer um paninho de pia, tá? Esse paninho de pia aqui, olha que gracinha, com tecido atualhado, foi feito um matelacê nele, tá? Reaproveitamento de tecido, olha que ideia boa para paninhos de pia. Você pode fazer esses paninhos de pia com o restozinho de tricoline, fazer coloridinho, botar em saquinho, geralmente se vende três, né? Kitzinho com três. No final do vídeo tem sugestão de preço, é só uma sugestão. É claro que vai depender muito da região onde vocês moram e da data que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Espero que vocês façam. Façam para vocês. Esse aqui é meu. Eu estou sempre fazendo porque ele é ótimo, gente. Ele é ótimo para botar sinapia. É bem durável, é ecológico, né? E você vai estar reaproveitando retalhos que ficam parados. Pega aqueles retalhinhos parados na sua casa. Se for fazer para você, é até toalha velha. Aproveita as toalhas velhas, faz os paninhos. Esse paninho é bom para limpar o móvel, mas é feito especialmente para pia, tá? Olha que gracinha que fica. Vai ficar show a minha pia. Espero que vocês gostem da aula. Aproveita com muito carinho, pensando em vocês. Uma ótima dica para vocês darem de presente, agora no final do ano, de lembrança, né? A cliente fiel, né? A cliente fidelizada, que está sempre comprando peças suas, não custa, olha, dobrar, amarrar um lacinho de fita aqui bonitinho e dar de brinde, né? A toalhinha de pia. Tenho certeza que é um agrado que não vai custar nada, né? E através desse agrado você está conquistando mais ainda a sua cliente. Ó, grande beijo, um queijo, curta o vídeo. Então, gente, para fazer esse nosso paninho de pia, nós vamos precisar de um tecido atualhado. Esse tecido atualhado, se você tem em casa, se você não tem nenhum tecido, são retalhos, né? Se você não tem em casa nenhum pedaço de tecido atualhado, você pode comprar aquelas toalhinhas de mão e fazer com elas, tá? Um tecido atualhado e um tecido de algodão, tricoline, um tecido qualquer que você tenha, que seja de algodão, tá? Então, você vai precisar desses dois tecidos com 22 por 35. É claro que esse tamanho não é um tamanho padrão, não. Eu vou fazer com esse tamanho porque os retalhos que eu tenho dá esse tamanho. É um tamanho legal. Agora, se você só tiver um pedaço assim, menor, ou um quadrado, pode fazer. Porque o objetivo desse paninho de pia é o quê? É secar a sua pia, é colocar, quando tiver a arena, uma panela, colocar em cima dele pra apoiar, tá? Você vai colocar frente com frente. O tecido atualhado, ele tem frente. O lugar que ele é mais feupudo é a frente, tá? Então, você vai botar aqui, ó, frente com frente. E nós vamos alfinetar, tá? Vai alfinetar ele todinho. Alfinetou, aqui nessa região aqui menor, nós vamos deixar um espaçozinho pra desavessar, onde nós não vamos, é... nós não vamos costurar. Então, ó, daqui, aqui, nós não vamos costurar. Nós vamos começar costurando um pezinho de máquina, começar daqui, vim, toda a volta, e parar aqui, tá? Quando for costurar lá na máquina, nós vamos costurar nessa posição aqui, com o tecido de albidão, desse jeitinho, assim, ó, todo costuradinho, um pezinho de máquina, tá? Nessas, nessas, nesses cantinhos aqui, nós vamos cortar o bico. Porque aí a costura acomoda melhor. Aqui, onde eu deixei aberto, nós vamos desavessar e passar a peça, tá? Costurado aqui, é... Passado direitinho a peça. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui e na beiradinha, tá, gente? Bem na beiradinha, porque automaticamente nós vamos fechar isso aqui e vamos rebater essa costura toda na beiradinha, tá? De fora a fora. Depois que nós fizermos isso, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos riscar aqui, porque nós fizemos, fazendo a costura, ele vai ficar todo direitinho. Aí, nós vamos fazer um risco aqui, que nós vamos costurar e fazer um matelassé. Esse matelassé, eu vou fazer com... De 5 e 5 centímetros, tá? São riscos em diagonal, que eu vou dar, de um risco pro outro, 5 centímetros. Eu tô fazendo aqui o risco com o sabonete. Então, ó, vamos fazer uma costura em toda a volta, na beiradinha. Aí, depois, eu vou costurar esse risco aqui do meio. Isso é um matelassé, tá, gente? E é o ideal que seja feito, porque vai dar mais durabilidade à peça. Então, em cima do risco, retrocesso aqui no início, retrocesso no final. Aí, depois eu venho pra essa, pra essa, pra essa, pra essa, pra essa, e depois pra essa. A primeira costura vai ser essa do meio. Aí, ele vai ficar todo costuradinho. Aí, depois disso feito, nós vamos fazer aqui, ó, fazer uma costura de um pezinho de máquina, aqui em volta, que vai criar uma, um contornozinho. e aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tá aqui, ó, prontinho, tá? Você pode ver que com o sabonete é só você, ó, passar o ferro que some os riscos. É o melhor marcador que tem, gente, principalmente pra roupa escura, tá? Precisa escura. Corta direitinho as linhas. E tá aqui, ó, do outro lado não vê, porque a própria toalha esconde a costura e a frente toda direitinha. Se você for vender, o ideal é você vender um kit, né? Aqui onde eu moro, o kitzinho com três toalhinhas de pia tá 12 reais, tá? Essa daqui, ela é diferenciada, porque ela é muito mais bem feito, né? É uma coisa artesanal. Então, dá pra você vender, sei lá, o kitzinho a uns 20 reais. Kit com três. Dá pra vender direitinho. É só você dobrar direitinho, ó, dobra bonitinha, bota as três, um lacinho de fita ou dentro de um saquinho de filó, fica super bonitinho. Mas é muito bom pra vocês fazerem pra vocês, tá? Porque é muito útil na cozinha, né? O atualhado de um lado, o tricoline do outro, você pode lavar, botar em cima da sua pia, não vai escurecer, escorregar, né? Pra apoiar a panela, pra lavar. O atualhado vai secar sua pia direitinho. Muito legal fazer isso. São retalhos de tecido, que provavelmente ia ficar ali parado sem fazer nada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. É um papizinho rapidinho, fora da hora, fora do dia. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo no coração de todas. Não esqueçam de curtir, de se inscrever e acionar o sininho. Qualquer hora eu posso estar entrando assim, num dia aleatório, tá? Ó, beijão no coração de todas. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.